Olá pessoal, bem-vindos! Dan Robson. Hoje eu vou mostrar aqui que quem conhece um pouquinho, quem começou a jogar Warframe na verdade, você tem o seu Tenno, que é esse personagem aqui, e você vai ter o quê também? Você tem o seu Warframe, que na verdade é onde você fica escondido, você usa telepatia, como por aí, porque daqui, na escadeirinha aqui, eu fico sentado aqui, e eu uso o Warframe para estar controlando. Bom, nas missões, como você pode conseguir o Warframe? Comprando com platina, você pode vir aqui no mercado, você pode comprar Warframe com platina, então vou mostrar um pouco do Equinox, o Equinox, pode ser aqui, mas aqui não é o lugar certo, que eu vou comunicar com vocês. Você pode vir aqui, ó, pode rodar aqui, né, como aqui na nossa espaçonave, você vem aqui, ó, ok, ó, tá? Aqui é na Forja onde pode construir, apertando ESC, tá? Em Equipamentos, ó, apertar, vou botar ESC, tá? Vou alto Equipamentos, e vou aqui em Inventário, e temos aqui os meus Warframes, ok? Aqui eu tenho espaço, beleza? Para comprar Warframes, tá? Você vai vir aqui, ó, na linha Cernal, beleza? Equipar. Esses aqui são os que eu tenho, tá? Beleza, né, já estou com bastante forma, e aqui embaixo você pode ver, ó, que vai ter, ó, tá vendo, ó, você tem que comprar, tá vendo? Você vai clicar aqui, ó, e vai pedir para comprar com platina, beleza? Então eu vou mostrar como farmar o Equinox, olha só, são 325 platina, tá? Para farmar ele, se você fosse comprar, né? Então, tem uma maneira de você não estar gastando tanta platina, assim, pode ver que eu tenho lá, 1000 ou quase 100 platina, né, que eu tenho aqui em cima, né, e aqui é o crédito que eu tenho de dinheiro, 51 milhões, beleza? Mas vamos mostrar para vocês como farmar o Equinox. Para farmar Warframe, tá? Quando você começa aí o jogo aí, quem está começando a assistir meus vídeos do YouTube, esse aqui é o, acho que é o quinto vídeo. Então você vai ter lá o seu Volt, vai ter o Excalibur, outro personagem, né, se escolher lá, e você vai ter também a opção de estar fazendo as missões, né? Então, uma maneira de você estar tendo outros Warframes, você vem aqui, ó, nessa máquina do Codex, né, e você vem aqui, ó, dá um exemplo. Você vem aqui no Teorema Limbo, ó, tem uma maneira Limbo, você vai conseguir o Warframe Limbo, entendeu? E aí você vai ter outros Warframes que vão aparecendo conforme você vai concluindo as missões que estão aqui no Codex, beleza? Fora o Codex também tem outras missões que estão aí meio, quase meio escondidas no jogo, né? Mas, basicamente, assim, o que vale a pena, eu aconselharia você a jogar com o Equinox que alguns amigos jogam, que é muito forte, né? E você vem aqui, ó, vou mostrar pra vocês que eu tô construindo a construção dele, que é um pouco mais chata, né? Vou vir aqui, ó, em procurar, né, Equinox ou até qual em geral aqui, ó, Equinox. Tá bom, Equinox, beleza? Então é o seguinte, todo Warframe, ele usa quatro partes, né? Vamos dar um exemplo aqui, esse Equinox DI aqui, né? Você precisa ir aqui, ó, eu preciso do diagrama dele, né? O diagrama dele. Preciso do Neurovisor, do Chassis e do Sistema, tá vendo? Só que o Equinox é o único Warframe que eu saiba, né? Que usa dois Warframes, né? Então você tem que construir o Warframe, tá vendo, o Night e o Day, né? Pra tá fazendo com oito partes, né? Basicamente oito partes, né? Você precisa do diagrama. Pra construir esse aqui, ó, Equinox. Dividido entre o dia e noite, Equinox pode manifestar formas agressivas e defensivas de acordo com sua vontade. Então esse bicho é forte. Alguns amigos jogam, falam que ele é muito forte, é muito bom. Vale a pena. Porque assim, agora vamos mostrar o passo a passo de onde você vai construir ele, tá? Fora os itens que você vai precisar, tá? Vou vir aqui assim, ó. Eu acabei agora de pegar... Não deu muito trabalho não, tá? Eu fiz aqui, eu acho que foram dez partidas, né? O Warframe é assim, você tem que ficar tentando, 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 até conseguir as partes, tá? Então com dez partidas no mesmo mapa, né? Eu consegui todas as partes. Agora, onde farma o Equinox, beleza? Então aqui, eu tô com uma bichinha meio forte, né? Essa corra aqui, ela farma em outro lugar e depois eu mostro aonde que eu farmei ela, né? Mas por enquanto, vamos focar no Equinox, beleza? Você vai vir aqui, ó, né? Com sua navegação, apertando um X ali. Ok? E é o seguinte, ele fica em Urano, beleza? Eu aconselho você a liberar todos os mapas, mas se você quiser vir aqui depois e chegar em Urano e liberar, dar prioridade para ele, tá? Então é o seguinte, você sempre vai vir aqui, ó, em Titânia, tá? E matar esse... Tio... E você tem que matar ele várias vezes pra conseguir todas as partes que você precisa do Equinox, beleza? Então vamos lá mostrar e ver qual que vai ser a parte que vai vir com ele, tá? E eu aconselho você a deixar aqui o jogo público, tá? Eu joguei solo aqui. Pode ser deixar solo aqui, mas deixa público. Porque você vai ter 100 pessoas que vão estar te ajudando, beleza? Se você é muito fraco, então deixa público. Se você é forte, pode deixar solo. Mas a princípio eu deixo aqui o público mesmo, tá? E vamos lá em Titânia. Até depois de deixar solo... É, acho que depois de deixar solo aqui, pelo menos eu vou fazer o vídeo pra vocês. Pra ser mais prático, tá bom? Vou lá em Titânia. Porque eu sempre preciso parar, mostrar... Mas aconselho a você que tá iniciando aí, vai em grupo, senão... Que bichinho é forte, é que eu tô muito forte. E ele acaba sendo até fácil pra mim. E ele é muito ágil, muito rápido, né? Então você acaba tendo que ficar procurando ele no mapa, então... A Kroha que eu jogo, ela joga uma armadilha nele. No meu tiro... No meu 2, né? Minha magia 2. E ela vai deixar ele preso, beleza? Aí tem aqui meu cachorrinho. Aí tem aqui meu cachorrinho. E a Tchutchuka. E aqui vem com esse personagem aqui, que é excelente. E a Kroha gostei demais. Eu gastei 11 formas pra fazer ela. Eu deixei 5 formas pra ela. E mais... 6 formas do cachorro dela. Que é o Kabat, né? Agora que é o normalzinho, você vai lá... Seguindo o mapa, beleza? Não tem um segredo. Não tem um segredo. Tá ali é fácil. Tá lá. Seguindo o mapa lá, matando os bichinhos. Vou matar aqui, porque eu preciso bastante humanas. Vou ser limpando tudo aqui. E aqui é um bom lugar pra pegar também e formar até nível. Vamos tentar formar até nível aí. Você vê que em breve eu vou fazer um vídeo aqui, tá? Para armar até nível. Quem sabe... Se der sorte, né? Eu tô matando também os bichinhos aqui. Se caiu até nível. Aí você já sabe que o vídeo já tá... Olha lá. Acabou de chegar em até nível, tá vendo? Então aqui é o lugar pra farmar também até nível, beleza? Vai ser um vídeo 2 em 1. A Unifarmar até nível e a Unifarmar o Equinox. Seria o que deu sorte, né? Você pode ver que caiu 2, porque eu tô com um bônus de recurso aqui. Que eu deixei. Né? Vou sair desse chãozinho aqui. Isso aqui acaba me dando dano. Eu gosto de fazer com calma, sabe? Eu mapa pra você, tá? Viu? Vamos tomar um bom lugar pra formar até nível e vamos formar nosso Equinox. Né? Tá lá em cima. Ah! A gente tá escorregando, né? Aqui são os espectros aqui, ó. Não tem dano nenhum. Isso é uma outra parte da história. Você tem que matar esse bicho aí, tá? Também puxar forte. Não é possível. Vou fazer um cabelo poderírio aqui. E... Seria chato de conseguir, viu? Missões de Archwing. Eles têm bastante. E aqui eu achei que é mais fácil do que aquelas missões de Archwing. Não tem dano aqui também. Ele vai ver se eu fosse mole, hein? Olha isso. Pronto. Minha vida. Fica assim. Bate lá, velho. Você tem um hitter, sabe? Com seguida. Mas graças. Ai, deixa eu jogar. Me iniciaram batendo em mim. Vem uns cabras aí. Tá lá. Vamos lá. Vem uns mergulhar lá. Um abismo. Estou muito emocionado agora. A antecipação? Estou sem poder gerar vida aqui. É que eu montei um K'abat aqui pra fazer jogar com o Loki. As porradas aqui, pelo menos que eu recupero toda minha vida. A dissecção? Não, 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 não. Isso parece tão humane. Você tem que vir aqui várias vezes. Você tem oito partes dele, né? Você tem o Chassis, o Neuro Visor, o Sistema e o Diagrama. Então são oito partes. Das oito partes, a gente tem que matar esse maldito aí. Você vai tomar um penna na padania dos huevos. E você vai ver nem o que aconteceu com você. E esse carinha aí, tá vendo? Esse tio regular. Como eu tenho uma armadilha pra ele, eu tenho uma surpresa. Ele vai vir aqui igual um Waka louca. Ah, acabou com a festinha, né? Deixa eu chamar os amigos dele lá. Enquanto isso, meus cachorros ficam assustentos. E aí, não é, não é? Ele é muito rápido. Por isso que eu acho que vai aprender você vir em grupo aqui. Porque com ela, eu se torno fácil. Porque ela tem essa armadilha, tá vendo? Meu cachorro também fica bravo ali, ó. Beleza, ó. Travei os dois aqui. Tem mais um terceiro. Cadê o outro lá? Tá bem? Pode ir não. Vou aproveitar aqui e dar uma animada também. Vamos ver se eles estão lá. Vamos subir ali. Sobe aqui, gente. Cadê o outro? Se tiver aquela magia ali, ele já... Não sei não. O bicho sobe igual um louco, viu? É uma boa receita por isso. Ela vai lá e deixa fulano, fica parecendo um doido. Ah, deve ter fulano para um funeral. E aí, agora o pau é aqui em cima. Beleza? Mesmo esqueminha, ele vai soltar os seus capatais lá. Ou as cópias dele. Deixa eu agora uma armadilha e... Ah, mesmo. É você. É você chupa. Ok. Vamos matar lá. Peguei um. Peguei um. Já era. Cadê o outro? Não pode ir não. Vamos coitar aqui que ele está lá. Vamos abrir um baúzinho. Opa. Ah, chuchuca. Morreu, chuchuca. Vou ressuscitar você. Na água. Mas você é desgraça, né? Não pode ir. Cadê? Cadê? Deu. Vou morrer, né? Acho que foi. Um laço e outro eu bora. É... É, agora é um ácido. Aí, te jogou todo. Vamos pegar ele. Ele te matou? Cadê? Maldito. Aí. Foge não. Maldito. Morreu. Morreu. Tá bom. Matamos ele. Agora a gente vai pro final. Da missão. E ver qual parte. Eu não vou conseguir todas as partes. Então eu não vou ficar muito preocupado. Qual parte que é. Fiquei. Quando faltou uma parte. Fica chato. Você fica lá. Tentando. Tentando. Olha aqui. O que foi? Tá para entrar aqui. Tentando. Tem um telírio. Tá pra entrar aqui. Tentando. Vamos por isso. Tentando. 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 então você vê que aqui é um lugar muito bom para farmar telírio e também farmar o equinox beleza gente e é isso aí gente tem que vir aqui o ar frame e fazer isso aí tem que jogar tentar 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 até conseguir todas as partes e depois eu vou fazer um vídeo montando ele né deixando ele com as formas bonitinho né então aqui na forma você vai construir as partes do nosso equinox opa beleza aqui né então você vê que você precisa de todas as partes para estar construindo ele que ele é muito bom né me falaram né então eu vou falar assim eu gostei muito da corra da croha que eu jogo né e é isso gente deixa seu likezinho seu se inscreva no canal em breve vou fazer um vídeo com bastante mais frequência do nosso jogo aqui eu gostei muito do do ar frame viu meu jogo e já estou aqui ao bom tempo jogando viu até mostrar aqui depois para vocês aqui ó quem sair só poder dar um bônus para vocês o seu perfil né então agora eu posso fazer vocês que eu tô jogando bem em estatística para ver que eu tô aqui ó né tô praticamente eu tô mais mil horas tá bem aqui aqui ó com 1130 horas tá são 49 dias né eu tô jogando muito esse jogo aqui esse aqui tô gostei um jogo vale a pena beleza gente é isso aí deixa aí seu likezinho seu joinha aí até a próxima pessoal até a próxima valeu galera